O que é o anjo? Olha aqui, anjo. Quando olha para o rosto, é um cão. Não vai aqui, toma aqui. Eu fiz essa coisa, porque as pernas não dão o suficiente para trás demais. Tem que ter as pernas não dão o suficiente. Olha, Bruno, quem está aqui? Bruna? Ai, Eléia. Então, que guia aí? Ai, mulher. Como você está feia. O que? Como você está feia? Está bonita. Essa árvore aqui, cadê o presente? Aquilo ali é o quê, hein? Mas aquilo é um presente mesmo, é? É o quê? Dê para a gente para o anel, deixou eu. Cara, eu quero ver aqui, meu irmão. Ô, mulher, a árvorezinha do Melquia, do Zó, é a mulher embaixo. Vocês são assim também? Quando eu chego em casa, vocês passam assim, acho que umas meia hora olhando para tudo para ver se alguém mexeu em alguma coisa. Eu não deixei a chave da minha casa com ninguém, mas fica assim, hein? Olhando, eu conto meus perfumes. Ah, já contei três vezes. Contei oito vezes aqui. Está faltando perfume. Estou brincando, gente. Está aí, né? Está aí, né? Está aí, né? Sem chorar. Olha, o hominho. Ele não chora não, minha gente. Está chorando porque o irmão dele vai embora. Mas não vai chorar não, né? Chorar mais não? Pronto, eu vou embora. Não precisa chorar mais não, viu? Dê um beijo. Pronto, sem chorar, né? Viu? Seu irmão vai voltar. Estava olhando aqui direitinho. Eu cheguei muito feia mesmo do interior, viu? Parecia que deram foi em mim. Que arrocharam fogo na minha cara e tacaram com pau. Deus me defenda. Nunca vi um negócio desse, não. Aí já estou aqui me atualizando aqui de tudo, de tudo. Que é babado, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Linda, né, meu amor? Estava aqui já atualizando tudo, ó. Dando uma olhadinha no Instagram da irmã Zuleide. Porque essa semana eu não vi os signos. Aí já estava aqui, ó. De olho. Porque toda semana a irmã Zuleide sempre posta tudo sobre signo no Instagramzinho dela. Aí eu estava vendo aqui, ó. Que ela sempre está postando as indiretas. Ó, sofrendo por um, mas dando em cima dos setes para garantir um peru que não é de Natal. Muito massa, gente. As frases dela é muito bom. Muito bom. Então, para quem não segue ainda o Instagram da irmã Zuleide, vale muito a pena vocês acompanhar. É signo. Ó, além disso, tem uns vídeos de humor também. É muito massa. Vocês vão gostar. Sigam o Instagram dela, tá? Que vocês acompanham toda segunda-feira. Sempre tem tudo sobre signo. Olha isso aqui, ó. Tudo sobre signo. Eu vou colocar aqui o Instagram e vocês seguem. Tá bom? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Aí o povo às vezes fica perguntando. A gente conhece uns boyzinhos bonitinhos, né? De cidadezinha. Principalmente no interior. O boy de iPhone, o boy só vive em festa. O boy só tem roupa top. Só vive bebendo xandom, ostentando nas festas. A porta foi abrindo. E meu mundo foi caído. Parabéns, meu amigo. Me diz quem é essa. Então, quem é que valeu? Valeu demais. Um foi lindo. Um ficou pra trás.